O dia hoje está mais bonito. Ei, vovó, olha como o meu jardim está lindo, disse Ju, brincando com o jardineiro e mandando um recado para sua avó. Mandou um abraço para ela quando ela vinha no rio de novo, disse o rapaz. Qualquer dia a gente traz ela, falou a paraibana. Vou colocar mais planta aqui para ficar mais bonito o jardim, mais florido, disse Ju. Depois ela foi cuidar das madeixas, cabelo lavado, hidratado, menos 800 quilos, falou, enquanto pinteava os longos fios castanhos. Lavar cabelo é a melhor coisa do mundo, né? Você se sente mais leve. Prontinho, agora vou fazer aquela aula de música, bora? Encerrou a cantora. Deixa aqui os comentários se vocês concordam com a Juliette, que lavar os cabelos é a melhor coisa do mundo. Se inscreva também no canal, deixe o seu like e ative o sininho das notificações. Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser.